Turma, bem-vindo ao canal Sítio Paraíso, mais uma vez agradecemos aí pelos inscritos, logo logo se inscrevam que logo logo vai vir surpresa assim que chegarmos aos mil inscritos e quem já está, mais uma vez agradecer mesmo, não só por se inscrever, mas os que participam, os que comentam, os que deixam sugestões, os que perguntam, isso faz com que o nosso canal cresça, as nossas ideias vêm e a gente possa estar expondo para vocês. Mas o tema de hoje é abrir um negócio, eu vou focar como exemplo a minha loja, algumas pessoas me perguntam, Eduardo, Sítio Paraíso, com 10 mil, 15 mil, 20 mil, a gente consegue abrir um negócio? Pessoal, é difícil, é, mas é possível, não é impossível não, acreditem, vão à luta, que dá para se trabalhar, dá para se fazer sim, com certeza, como eu digo lá no grupo, já foi criado aí o nosso Telegram, canal no Telegram, quem quiser entrar, participar, perguntar das suas sugestões, ideias, o que tem vontade de fazer, empreender, esse é o intuito do canal, tentar ajudar, assim como eu fui ajudado, eu estou aqui para fazer isso, passar um pouco do conhecimento, da experiência que nós temos, e em relação a abrir um negócio, eu vou focar aqui um pouquinho falando das rações, você está com, vamos supor, eu não sei, o bolso de cada um, cada um sabe dessa necessidade, da quantidade que tem para investir, o trabalho, só lembre que é um dinheiro que você suou para conquistar, não vale a pena arriscar de uma vez, jogar fora, por isso que eu peço que vocês assistam os vídeos, perguntem mesmo, que a gente está aqui para tentar ajudar, estudem, sentem a bunda na cadeira, estudem, pesquise bastante, vê se as ideias são viáveis, são favoráveis para vocês, então, eu vou dar um exemplo aqui de rações, assim que eu abrir a loja, que a gente foi abrir a loja, como vai acontecer com alguns que vão querer empreender, no ramo que seja, vocês vão sentir dificuldades em fornecedores, pessoal, vocês não vão ter crédito na praça, por mais que tenham dinheiro, não tenham crédito, vão ser, vão, alguns fornecedores, representantes, não vão acreditar em vocês, infelizmente, essa é a real, eles não acreditam em você, de primeira, ah, eu quero comprar, abrir um CNPJ, vou montar um negócio, aqui vai ser meu negócio, eles não acreditam em vocês, tem outras pessoas que vão querer que você nem inicie o negócio, achando, ah, o mercado está inchado, não tem mais mercado para isso, já inflou e vai, você não vai ter rentabilidade, não é assim que funciona, não, essas pessoas você tira de lado, não, não, nem contem do seu negócio para esse tipo de pessoa, foque no que você tem objetivo, vá atrás de pessoas que possam lhe ajudar, você deu a ideia, a pessoa tem, consegue lhe dar um apoio, uma ajuda, tenta se abraçar com essas pessoas, como teve pessoas que aconteceram comigo, com minha esposa, mas voltando para a ração, o que acontece? porque tem cliente ali, a gente não edita o vídeo, assim vai mesmo, vamos lá, falar um pouquinho de novo aqui, que eu estou sozinho na loja e focando na entrada do cliente ali, para poder receber bem e vender bem também, é assim que a gente trabalha aqui, assim, quando fomos abrir a loja, procuramos alguns fornecedores, uns não deram o trelo para a gente, outros a gente está com duas lojas, até hoje não procuraram a gente, não sei se também, não faço questão, não quero comentar que não foi bacana o início não, a conversa não foi bacana, sabia que quem está empreendendo hoje, é porque o negócio está difícil, está com pouco dinheiro, tem que perceber o cliente, tem que ver a necessidade, está com pouco dinheiro, dinheiro, então o que acontece em relação, vou largar de marketing, o que acontece em relação a ração? Tem fornecedores, que vão chegar, como eu já disse em outros vídeos, que você tem 20 mil para investir, às vezes, eles, alguns fornecedores aqui da minha cidade, eles são representantes, então eles já puxam a carga direto de fábrica, então eles têm que formar uma quantidade certa para fechar o caminhão, para vir para a capacidade e fazer essa distribuição para a gente de lojista, então eles sabem que nós estávamos iniciando, sabiam que nós já tínhamos contado, já falamos para eles, então eles queriam que a gente comprasse e vamos pular meia tonelada de ração, era uma diversificada dentro do catálogo deles, só que para a gente, para você que está começando, pessoal, isso não é o ideal, como eu digo, o foco aqui é desse vídeo, é a ração, empreender em ração, em casa de ração, em pet shop, se você pegar essas meia tonelada aí, uma tonelada, como eles queriam que a gente pegasse, talvez até hoje estaria empacado aqui, talvez não, porque eu tinha que fazer um trabalho, eu tinha que fazer promoção, eu tinha que fazer isso, para quem está começando a fazer promoção, é complicado, é difícil, porque é um dinheiro que você botou, apostou, investiu, para fazer promoção do seu dinheiro, embora não é assim que funciona, eu estou sendo direto para vocês, então como eu peço, no ramo de ração, nós temos rações para cachorro cênico, cachorro adulto, já idoso, porte pequeno, porte grande, filhotes, porte pequeno, porte grande, raças grandes, adulto, então, rações sem corante, tem ração de manutenção, ração super prêmio, ração prêmio, então o que eu aliento a vocês que queiram investir nesse ramo, peguem, trabalhem, se vocês querem trabalhar, trabalhem aí, duas marcas, quatro marcas, duas sacas de cada, para cada porte de cachorro, cada fase de vida do cachorro, o gato, tem a questão do gato castrado, tem os sabores, peixe, frango, mix de carne, gato filhote, tem aquela, por isso que eu digo, estudem, foquem no conhecimento da ração, no produto, na qualidade da ração, para você poder passar conhecimento para o cliente, para você não pegar essas bombas, como eu digo, eu já disse em outros vídeos, a questão de fornecedores, pessoal, não vão muito na onda, porque senão eles vão querer jogar o catálogo para vocês, no primeiro catálogo, o dinheiro de vocês vai embora, e como é que vocês vão abrir a loja? A loja de ração não envolve só ração, envolve medicamento, envolve um pate, um sachê, um acessório, um comedouro, um bebedouro, uma cama pet, isso você tem que diversificar dentro da sua loja, para você ter um pouquinho de cada, para assim futuramente, você poder apostar, vou apostar nessa ração, vou comprar 10 sacas, vou comprar 15 sacas, 20 sacas, uma tonelada que seja de ração, como graças a Deus, a gente já está conseguindo comprar 500 kg de ração, então, foquem nisso, não tenha pressa na hora de comprar, olha o catálogo, dá vontade de comprar? Dá, não vou negar para vocês não, dá vontade de comprar, o catálogo bonito, preto colorido, a gente vê assim, esse produto é bacana, esse produto vende? Vende, vende, porém, para quem está iniciando, não vale iniciar, pegar só de um fornecedor não, tente diversificar o máximo possível, para que você possa ter um retorno bacana, reinvestir na sua loja, e daqui a um tempo você poder fazer uma live comigo, um podcast aí, e a gente poder conversar, e dizer se as minhas ideias, se os conselhos, não sei se é conselho, mas foram válidos para você, é isso que é o intuito do canal aqui, como eu digo lá no grupo, o canal, o meu enfoco não é ganhar dinheiro com o grupo, com o canal, eu quero divulgar, eu quero ganhar dinheiro aqui dentro da minha loja, venda física, venda online, e eu quero aqui usar o canal como meio de divulgação dos meus produtos, da minha loja, do meu sítio, que é isso que é o intuito, e agradecer também por você, pedir que comentem, compartilhem esses vídeos, convidem pessoas para assistir nossos vídeos também, indiquem nossos vídeos para as pessoas, e assim, esse é o meu agradecimento para vocês, eu espero que acompanhem o vídeo aí, os próximos vídeos, comentem, recomendem, perguntem, se inscrevam lá no grupo lá, para a gente tirar dúvida, poder conversar bacana, e até a próxima.